Aí vocês ficaram, aí depois de quanto tempo começaram a namorar, teve pedido de namoro? Não, aí não, aí a gente, eu voltei a gente começou a namorar, aí a gente foi jantar um dia no spot, aí um paparazzo tirou uma foto, sei lá, alguém tirou uma foto postou, aí eu desesperada liguei pra ele, falei, meu, e agora, o que que eu falo? Ele, que a gente tá namorando, eu falei, hã? Ah, sim? É, aí eu achei a atitude macho, aí eu falei, muito lindo, né? Aí sim, né, meu o cara vai falar, ah, não sei ele falou, que a gente tá namorando, eu falei, jura aí eu achei muito legal, aí me conquistou Tá, então esse foi o pedido de namoro? Não, foi nem pedido, né? Foi, estamos Estamos namorando, não sei se você quer, mas estamos namorando Aí eu achei muito legal Isso foi logo em seguida que vocês tinham começado a ficar assim que se conheceram? É, a gente beijou, já tiraram foto, já saiu e já tô namorando 2014 Você acha, pra mim beijou eu não tenho nenhuma cena muito engraçada, eu dei uma entrevista um dia que eu falei beijou, beijou, tá namorando, imagina beijou, não tá namorando Você acha o quê? Beijou, tá namorando Não tem peguete Não, colocaram essa minha voz no TikTok falando essa frase, por isso que eu lembrei agora Eu tentei me imitar, mas não deu direito depois vocês veem, eu coloquei no Instagram Você tentou se dublar? Tentei me dublar, é muito difícil me dublar é porque eu falo muito rápido Gente! É, beijei, tá namorando beijou, você acha que beijou? Beijou, 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 tá namorando Meu, alguma coisinha Aí eu fui ver no TikTok um dia, era minha voz eu falei, não acredito Pegaram esse negócio Eu tentei, não consegui me imitar mas depois vocês veem, eu acho que eu tentei E deve ter uma pessoa que deve ter conseguido imitar perfeitamente Não, tem um monte de gente me imitando é muito bom independente, o pessoal nem sabe que sou eu mas eu sei porque eu conheço minha voz Sim Sim, eu vou imitar também Tenta Tenta, porque é bom Eu vou tentar também vai acabar que eu vou procurar lá te espirar Beijou, beijou, tá namorando Foi bem isso porque eu tava pra casar e aí a Ju que ela ela era daqui veio me entrevistar e ela falou Ah, vocês ficaram quanto tempo pra ter namorado Eu falei, não eu queria namorar beijou Tá, e aí como é que foi o casamento? Quando que vocês decidiram que eu casar que eu precisou morar juntos antes de casar ou não? Não Minha mãe sempre me ensinou que primeiro você casa depois depois mas eu tô brincando Não, na verdade é ah, eu tinha uma filha já, né a Rafa e tal então tudo foi com mais calma só que o César ele falava assim ah, vamos casar, ter filho mas ele não queria nem casar nem ter filho então eu era muito apaixonada mas eu falava cara, o cara não quer casar nem ter filho então eu ficava meio assim Ah, ele não queria? Não, ele falava que ele falava que sim mas eu via que tava me enrolando não queria não aí uma época eu separei a gente terminou por causa disso porque eu queria casar eu queria ter filho e ele não e ele achava que era muita pressão porque eu falava não, eu quero casar e quero ter filho entendeu? sabe aquela desesperada e realmente era desesperada aí a gente ele achava que era mais calma não, mas não era isso não, gente você chega pro cara e fala assim oi, tudo bom? você quer namorar com ele? tá bom mas eu quero casar e ter filho e eu já falava porque assim, era o que eu queria não, tem que deixar claro então, mas ele não quis aí a gente separou aí a gente ficou uns sete meses separado mas porque aí depois ele até quis voltar assim e tal porque daí ele sentiu que eu era o amor da vida dele que ele queria realmente casar e ter filho mas daí eu queria ter a certeza de que realmente ele queria isso enfim, vamos enrolando ficamos sete meses separados quando a gente voltou aí assim voltamos ele já me pediu em casamento aí foi isso foi noivado em junho marcamos pra casar em dezembro e aí a Manu nasceu em julho depois de dois anos é, julho do outro ano do outro ano é, eu casei em 2017 ela nasceu em julho de 2019 hum, tá tá ai, o casamento foi lindo foi lindo, não foi? foi lindo, aonde foi mesmo? em Campo de Jordão ai, em Campo de Jordão você gosta de lá? eu gosto de lá mas vocês tem casa lá? não não, você vai sempre vou sempre pra algum lugar tá você tem casa lá pra me convidar? não não não, o que eu queria é a sua eu fico em hotel e cada hora no hotel e eu casei num hotel lindo lá no Vila Inglesa que é bem tradicional ai, super é um castelo é, bem bonito eu casei lá que minhas amigas de infância viu, minhas amigas de infância do Ilha do Sul elas são donas hoje de lá meus amigos a Kika e o Rodrigo e aí eu fui lá um dia tomar um chá da tarde lá adorei e casei lá que lindo nossa, foi muito lindo muito, muito lindo foi tudo, né e aí depois e aí você engravidou normal assim, sem a primeira vez não, eu engravidei normal sempre mas eu engravidei um pouquinho antes da Manu e perdi com oito semanas eu engravidei com oito semanas com oito semanas menos perdi nossa, teve duas perdas é, eu tive a primeira, né sim que foi o Rafael mas o Rafael já tava grávida de cinco meses nossa e aí tive a Rafa aí antes da Manu um pouquinho eu e o César a gente engravidou com oito semanas e a gente perdeu porque a gente não contou pra ninguém assim, da família nem que tava grávida nem que eu perdi aí tive que fazer curetagem e aí fui contar bem depois quando eu engravidei da Manu aí eu contei que eu tinha perdido entendeu? porque eu não queria ninguém triste assim então porque eu descobri que eu tava grávida e já descobri que eu perdi foi uma coisa assim e aí a gente também é? a gente perdeu também com oito semanas foi um pouquinho assim? o meu foi com doze doze semanas e só depois que a gente passa que a gente vê o quanto é normal, né? é comum assim, né? é muita gente passa não, isso sim muita gente passa aí no primeiro assim, né? o primeiro geralmente você pede, pede mas o meu pior foi que o primeiro eu tava de cinco meses tipo escolhendo o quartinho tipo comprando roupinha eu já tinha um monte de roupinha tinha umidade, né? e já tinha anunciado já tinha feito tudo já tinha anunciado imagina capa da caras com sete semanas né? era tipo outra época, né? não tinha aquilo de esperar os três meses, né? é eu com é, mas a minha vida era mais livro aberto acho que mais pelo meu ex-marido, né? que é mais de se mostrar assim, o César é mais low profile então, né? a gente não é mais tão exposto assim, né? como era como eu era então é nessa época assim perdi também não avisei aí fui avisar depois e aí logo depois de uns meses uns três, quatro meses sei lá eu engravidei da Manu aí foi muito rápido, entendeu? então é isso que a gente achou por isso que eu falo que eu não vou ter mais porque eu falo assim depois por segundo assim, eu deixei levar sabe? e foi muito rápido e eu não sofri tanto nesse daí porque é isso acho que eu descobri já tinha perdido, né? eu sobrevimei mais não primeiro sim, sim não tem comparação é eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet igual a mim que eu tô fazendo aqui agora há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó consumir conteúdos dentro de plataformas e eu quero ensinar definitivamente isso pra você se você quer aprender como fazer isso clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui e aí e aí e aí E aí